Um relativista que diz que não, a verdade é que cada um tem a sua. Quando ele vai ao médico, ele espera que esse médico seja relativista. Doutor, eu estou sentindo uma dor horrível aqui no tórax ao médico. Vamos engessar a sua perna. Por que não? Essa aí é a minha verdade. Ele vai dizer, mas não é verdade. Não é a minha verdade. Porque ele, mesmo relativista, que acha que a verdade é de cada um, quando ele vai ao médico, ele espera que o médico não pense como ele. Então, na real, na real, ninguém é pós-modernista quando a coisa aperta. A pós-modernidade não me parece ser um movimento real, filosófico. Parece ser uma moda. Movimento filosófico não é, porque ela não se sustenta nem aos mais simples desafios da vida contemporânea, como, por exemplo, a da pessoa ir ao médico com dor de cabeça. Por que é tão popular? Pelo apelo moral que ela traz, de dar justificativa aos desmanos que a pessoa leva.